A vacinação contra a Covid-19 em adolescentes também começou hoje em Matias Barbosa. O primeiro público contemplado vai ser o dos jovens de 12 a 17 anos com síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, além das grávidas e puérperas adolescentes. A imunização ela segue ao longo da semana, no horário de 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, nas unidades básicas de saúde do município de Matias Barbosa. Além dos adolescentes, os idosos com 90 anos ou mais começaram ontem a receber a terceira dose do imunizante, a dose de reforço. Nesse caso, a aplicação da vacina é feita na própria casa das pessoas e os agentes de saúde fazem o agendamento. Os idosos que vivem em instituições de longa permanência receberam a dose de reforço no último sábado.